1066, a batalha de Hastings. Pera, mas a campanha é só batalha? Espero que não. Em 1066, um Guilherme de Nome da Normandia partiu em busca de tomar o reino da Inglaterra do seu rival anglo-saxão. Só um poderia ser o rei. Ok? Dificuldade. Selecione o nível de dificuldade da campanha. Nível pode ser a terra do Carbomay do grupo Auzar. Ah, bota a intermediária. Acho que a intermediária é de boa. A intermediária é de boa. O que é que eu tô jogando na palha difícil vai ser muito saco. E Frit, boa tarde. Alguns eventos deixam marcas profundas na história, mas nenhuma na terra. Tá sendo bonita, velho. Olha. Caralho, meu jogo tá no médio, mano. Este é o local da batalha de Hastings. Após quase mil anos, não restou nenhum traço desse conflito sanguinário. Mas aqui foi onde o destino da Inglaterra mudou. Ah, é porque é realmente o lugar que eles tão, sei lá, filmando com drone. Parece, né? E jogaram as unidades em cima dele no jogo. Cara, que foda, velho. O Winner é só na parte da noite que a gente coloca o Winner, velho. Tipo, o Chegabeiro. Eu tô confuso esse dia agora, velho. Puta que pariu, mano. Graças a isso. A tapeçaria de Bahia. O registro dos eventos cuidadosamente preservado. Ela mostra os protagonistas. Haroldo, o anglo-saxão recém-coroado rei da Inglaterra. E seu oponente, Guilherme, o duque da Normandia. Guilherme alegava que o rei anterior lhe prometera a coroa. Então, ele montou um exército querendo navegar para a Inglaterra para lutar contra o rei Haroldo. Essa é a história aí, é a batalha tutorial do Imbidiaval 2 do Tower Order. Normandia contra Inglaterra. Enquanto isso, Haroldo descobriu que uma invasão viking desembarcara no norte. Mais uma ameaça a sua coroa. Então correu para enfrentá-los. Na França, Guilherme esperou pelas condições apropriadas para cruzar o canal para a Inglaterra. O tempo melhorou. É muito surreal essa parada aí. Esse penhasco do lado do mar. É muito surreal. É bonito pra caralho. 400 quilômetros ao norte, Haroldo tinha derrotado os vikers. Agora, sabendo da chegada de Guilherme, seu exército se apressou para a Inglaterra. As 9 horas da manhã. Nesta colina... Cara, quem tem saco de fazer guerra às 9 horas da manhã, mano? 9 horas da manhã os caras querem guerrear, velho. O cenário foi montado. O que disputavam? A própria Inglaterra. Não. De fato, Haroldo, deve ter sido isso então. Deus ajuda o que ia ser uma dúvida. Espera aí a gente tá na frente. Acho eu vou deixar lá em cima, gente. Ou aqui mais pra baixo talvez. Tipo aqui, deixa eu ver se aqui vai ficar bom. Guilherme da Normandia e seus conquistas em Inglaterra Mas para por fim o reinado da Anglo-Saxão Primeiro ele teria que matar o rei deles Monte Sem Lac Em 14 de outubro de 1066 Guilherme da Normandia Preparou-se para lutar na base de uma colina O terreno Pertencia ao rei Haroldo da Inglaterra E seu exército anglo-saxão Aqui No topo dessa colina O destino da Inglaterra seria decidido Ataque com o exército anglo-saxão de Haroldo Putz Ah tá, achei que ia contra todo mundo Leeroy Jackins Tudo nosso, tudo nosso Pô, e cadê o resto, velho? Guilherme tem habilidade exclusiva Gostar de ataque Vambora Embora o exército de Guilherme lutasse ferozmente contra a parede de escudos Peraí, minha câmera tá na frente Minha câmera vai ficar na frente se eu deixar aqui Da legenda Pouquinho pra cima aqui tá bom Sobreposições de escudos em uma formação cerrada criava uma barreira quase impenetrada Peraí Não dá pra passar aqui não, mano Tô de dedo de jirico atacando aqui, velho Vai morrer todo mundo Peraí que seu exército não romperia a parede de escudos, Guilherme ordenou Retreat Retreat Ah A retirada falsa de Guilherme estava... Era tudo marapuca O exército anglo-saxão rompeu a formação da parede de escudos, deixando lacunas para Guilherme atacar Porque os caras acham que tava ganhando Ah, malandrios Malandrios Esse tal de Guilherme aí, velho Tipo aquele negócio do choque de escudos e você recuar um pouquinho Mata as acções em partir da parede de escudos Tô matando, velho Aqui esse lado se fodeu, velho Porque essa galera tá dormindo Mas esse lado já tá caindo, velho Pô, espero que tenha uma construção de base na ferramenta aqui Eu não quero só... Um radar Eu acho que tem base Tamo chegando, galera Só um segundo Solados Solados Arqueiros normandos prontos Putz! Eu vou precisar de mais gente isso aqui, velho Esse lado vai morrer inteiro ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me dá os cavalos, caralho Outros arqueiros normandos se juntaram a batalha Pô, incrível, é isso aí? 3 arqueiros reforços da Camille nossa, ele ta apanhando ele, calma mais homens de armas normandos reforçaram o exército de Guilherme cadê? arqueiros anglo-saxões se juntaram a luta e a cavalaria mortal dos normandos se preparou para atacar mas primeiro as forças de Guilherme tinham que eliminar os lanceiros inimigos cujas armas de haste robustas poderiam facilmente derrubar um cavalo ta tentando aqui morreu, morreu, morreu não, meu filho foi ferido ué, morreu? resgate seu líder seleciona uma unidade clica no botão direito que o Guilherme pode reanimá-lo caralho, virou sei lá, vó, vó de 4 dead vó, vó 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 O exército anglo-saxão estava perdido. Sua parede de escudos havia sido neutralizada e seus números estavam diminuindo. Agora a única coisa entre Guilherme e a vitória era o próprio Rearudo. Os últimos dos homens cercaram o rei. Preparados para dar a vida para salvar a dele. A gente pra caralho, meu amigo. Ainda bem que não para de vir de gente no meu. Foca essa porra. Você não vai parar de vir de gente dele. O cara tem muita vida. O cara tem muita vida, parceiro. Mas agora isso deu. Matamos o rei Aroldo. O rei anglo-saxão Aroldo caíra. Na confusão, alguns soldados leais lutaram até a morte, enquanto outros se espalharam em fome. Sem misericórdia, sem sublimentes e é isso. Mas os caras não querem largar a arma de jeito nenhum, né, velho? Normalmente um soldado pode largar tudo. Sem líder e derrotados, os últimos do exército anglo-saxão fugiram por suas vidas. Os normandos celebraram a vitória sobre o rei inglês. Mas a jornada de Guilherme pela Inglaterra estava apenas começando. Esperamos que sim. Porque se for só uma batalha... Bom, está histórico. É o que eu esperava da campanha. A campanha do Age of Empires sempre é bem histórica. Conteúdo desbloqueado. Conquista da Normandia. Esse aqui é o que eu tinha. Continuar. Tem um monumento para o cara lá, velho? O governo anglo-saxão estava para sempre acabado. Mano, isso não é CGI nem fudendo. Os caras estão realmente filmando a parada. Não é possível, velho. Guilherme foi coroado o primeiro rei normando da Inglaterra. Agora o rei tinha que assegurar o seu poder em todo o país. Ele começou deixando sua marca na paisagem. Construindo catedrais e castelos em locais estratégicos. Ah, é foto, é foto. Não conseguiu nada parecido antes na Inglaterra. As construções lembravam a população anglo-saxã. Quem estava no comum? Pô, mas estilou no castelo, velho. Não queria um castelo, velho. Mas nem todos estavam satisfeitos sobre o poder normando. E eu só tenho dois. As rebeliões dos anglo-saxões foram iniciadas em todo o país. O rei Guilherme agiu rapidamente para acabar com as rebeliões. Mas havia uma região onde a discórdia estava saindo do controle. O norte da Inglaterra. Escoceses. Em 1069, um grupo de lords da Nortumbria formou uma aliança com invasores vikings. Tinha carros naquela época? Oh, meu Deus. É incrível. Tem os carros ali atrás. Uma grande cidade com uma importante catedral. Ainda protegida pelos antigos muros romanos. Mas os muros não podiam salvar eles. Que foda, tem um muro até hoje lá, velho. O cara não sabia. Foda, porque o cara nunca saiu do estado, praticamente. O novo reino de Guilherme estava ameaçado. Ele precisava retornar o controle normando da cidade. Guilherme tinha que enviar seus homens para o norte. O hino será tocado à noite. Mas conforme as forças normandas partiam em sua longa caminhada para York, quanta resistência pelos rebeldes encontrariam no caminho? Saquear do Norte, 1069. Oh, yeah. Nice. O exército do Guilherme enfrentou uma marcha incerta até York, com muita resistência dos opositores ao governo normando. E, João, boa tarde. Guilherme, o Conquistador, marchou para o norte, com seu exército normando para retomar York dos rebeldes. Mas ele tinha no caminho as cidades rebeldes com os inimigos de Guilherme do Norte. Ele retomaria as cidades à força. Rebatedor? Enquanto eu vou deixar todo mundo junto, é? Por que vocês separaram? Por que vocês separaram? Até a formação. Devolva essa ovelha, rapaz. Ela não pertence a você. Bele, pai, cara, no primeiro lugar. Terceiro? Boa tarde. Meu irmão. Ele está morto. Ele está morto. E, avante! O povo de Norte está morto. Acontece, acontece. Corre não, senhora da puta Ah, então, o carro tava na medicina Mas o cara voltou a usar cavalo Os normandos capturaram a cidade de Middlethorpe Firmando sua presença no norte Com reforços para seu exército chegando em breve Guilherme precisaria de mais recursos para provê-lo Preciso de recursos, eu me livrei do meu batedor Vou fazer outro batedor aqui Casinha para proteger a fazenda Matéria Matéria Capians Cavalho Acho que não é toda a facção que tem bônus com o moinho não, é, no caso aqui tem, na Inglaterra tem Fazendo o próximo moinho, ativado o quinto tempo mais rápido Caralho, tem um grupo ali na frente já esperando Caralho Fazer aqui Anaheal, não, aqui não, aqui não Porque ali vai ter a casa, eu vou conseguir fazer tudo em volta Aqui eu consigo Tá um batedor, vamos olhar só desse lado aqui então Porque ali aquele riozinho tá foda Aqui parece que está uma floresta da sense, então Ouvindo De ouro Ouvindo Mandes, padrão! Obeite! Escreve rapidinho aí, tuk tuk tuk. Tem código desse jogo aqui? Tuk 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 Não fez nada velho Por que tá escrito Middle Torb aqui? Não, não vai pra ele não É pra gente nessa época não existia ouro né velho Cavalho Cavalho Vado Obeio Sim Cavalho 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 Mais uns aldeão pra fazer fazenda aqui Escolto Taburo Mandes, vado Fin Avante Companhão Não sei se eu tenho força pra avaliar pra sua base não hein, mas aqui eles já querem lhe te empolgar Vamos lá Mas sim Edifico Edifico Outra cidade rebelde, Thuford, se manteve resistente ao comando de Guilherme Capitura e Thuford, seja lá ou te for isso Capitura e Thuford, seja lá ou te for isso Ah tá, agora eu sei Tá mais antes de eu ir pra lá deixa eu só fazer uma proteção sem assílio aqui Porque vai que os caras passam aqui né velho Vê se eu já paliçada mesmo, só pra... Não virar VARZ aqui Pronto Já fico mais tranquilo Mas sim quando eu escortar em madeira, nem vi que tinha que fazer o avião de varicina Não dá pra cê Costrui mais duas casas, costrui uma Tem que fazer base então, não é automático já, Elin Olha o objetivo Eu gosto de fazer bases Sim Ih esse aqui tem paliçada velho Agora o exército normando estava bem suprido por uma cidade Mas era preciso um esforço constante para mantê-lo com força total Nossa eu não mato isso aqui não Eu não mato isso aqui não Não mato mas nem eu preciso de mais gente Fala voltar Tem muita gente ali velho Reforços chegaram, agora eu mato Reforços da superfície O jogo acabou de resolver os problemas Edifico! Aqui não tem nada mesmo Que que foi isso? Eu vi um gemido lá dentro, ahhh! Por que eu não olhei? Então vai, plantaria vai primeiro, arquivos vai atrás. Aqui tem um portão, então não dá pra atacar por aqui. Agora vai ser brigada do lado do centro urbano ali, né? Pera, não chegou o resto da galera aqui? Esse cara tá vindo pro outro lado, velho? Agora tem que dar, hein, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Já estamos lá nos arquivos deles, choque bola. Eu gostei que aqui já tem mais defesa pra usar. Com os rebeldes em full ford eliminados, Guilherme estava um passo mais próximo de York. Obrigado, jogo, por salvar o jogo. Mas já tem ouro aqui também. Sabendo que enfrentaria forte resistência na cidade, Guilherme se preparou para reforçar sua cavalaria. É bom, sempre bom reforçar a cavalaria. É bom, sempre bom reforçar a cavalaria. O mercado foda-se, não dá pra subir de era ou dá? Dá, só preciso pegar o outro. Sim! Escorto! Escorto! CT vai precisar de pedra, cara. Tá. Estou estourando aí na hora de eu dar o... Me? Estou estourando. Um... Pura quase todos os unidades próximas que não estão em combate em 2 pontos em cada 1,5 segundos. Isso é interessante. Estou com um exército que é bom manter como ele está. Então a cultura que eu tô jogando é o Sacro Império Romano, né? Eu acho Cadê meu batedor? Vou fazer um scout pra cá agora, ver o que eu encontro ali Será que é Inglaterra? Mas esse marco aqui não é do Sacro Império Romano? Vou deixar mais uns 5 pegando ouro aqui porque eu vou precisar de muito ouro E fazer outro moinho com mais fazenda e volta desse lado aqui Vou precisar também, o que eu fiz aqui é 9, né? O exército normando foi atacado por um novo inimigo, os dinamarqueses Mas nem tem os dinamarqueses no jogo, velho Ou será que tem? Ei, 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 ei Esses caras aqui realmente não estão no jogo, velho O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarqueses, mas eles ameaçaram voltar, a menos que Guilherme os pagasse em ouro Vai ter como pagar em ouro se eles não estiverem vivos, velho A regra é clara, velho Concorda? Os painéis tributos para enviar ouro aos dinamarqueses, o quanto tem que enviar? 800 Caralho, escremão Tá fácil mesmo ser dinamarqueses, hein? Tá, eu fico aqui para vocês se curarem agora que vocês estão jogando Ah, enviar ouro para os dinamarqueses então, velho Dá mais os 800 de ouro Ou destruir o acampamento, né? Envia ouro já faz Guilherme subornou os dinamarqueses e se livrou de seus ataques Posso destruir eles mesmo assim? O objetivo máximo de Guilherme estava ao seu alcance Agora só restava entrar em York e destruir sua torre de homenagem Só um segundo, amigo, eu nem construí o estábulo ainda Tem umas casas aqui embaixo que eu posso destruir, hein? Torre de homenagem, essa mesmo Eu tenho uma parada para vir Vado lá, Chisomes Concecer a maçonata Parada para Pidoce Me plecte Benefite Construir apoio para o seu exército, só fiz o estábulo Preciso ter apoio Você é forte, cara? Porra, velho Não precisa treinar nada, bagulzinho automático Bene escolté Cavalario Parade sieste Parade sieste O que vocês acham que a gente deva lá destruir os dinamarqueses? Só pelo meme? Vê como é que está a base deles, vou levar uns cavalos lá Bene audite Os Normandos descobriram a fonte da ameaça dinamarquesa Um posto avançado na água Guilherme tinha uma escolha Contornar o acampamento Ou destruir Seek and destroy O que foi? Então vou fechar essa muralha aqui, né? Quando soubesse O que foi? Vou esperar os reforços chegarem aqui Estou chegando já Olha o faco, coloquei no meu grupo errado Parade! Venha! 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 Atenção! Aperte! 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 Foda-se, tacão velho Vou pegar meu louro de volta Eu me arrependi de ter dado Aperte! 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 Até que eu não fumo aqui pra liberar mais espaço Já que só tem a área infotabilada mesmo, vocês nem não fazem nada Opa! Hora, hora, hora 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 Nessa Hora 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 Estão vindo nos atacar, amiguinhos Estão ocupado aqui Eu vou mandar sua cavalaria lá Só tem que faltar aqui, não tem que ficar aqui Estamos chegando, estamos chegando, cuidado aí velho Só de um puxar no arco-fletch pra brigar Chegamos Temos vontade dele aí, peraí, vai cá Aqui dentro a gente está na vontade defensiva Como estamos aqui, senhores? Pode avançar, ainda tem gente aqui velho E aí caminhão, já velho Estamos aí na campanhola Ao destruir o posto avançado dinamarquês, ele tirou dos rebeldes um aliado crucial Não, está de boa, estou jogando campanha velho De noite a gente joga na paz aí, não precisa se apressar não O que é isso aqui? Ô, eu quero meu ouro aqui Como é que eu pego meu ouro? Pega um ouro aqui velho, tem um ouro aqui atrás Vamos de tesouro 300 Eu paguei 800, hein 900 aqui, 1200, 1500 Quer dizer, a última tinha 200, então 1400 Vai lá a terra Vai lá a terra Deixa eu reparar aqui agora que... Tinha defesas aqui em cima Tinha defesas aqui em cima Que incomoda, eu ouviu o barulho que eu peguei na conquista Eu queria ver o que é Eu gosto dos nomes das conquistas Eu gosto dos nomes das conquistas Ela está quase no esquema todo mundo aí Ela está quase no esquema todo mundo aí É legalzinho até o herói dela Tá legalzinho até o herói dela Dou até amanhã pra ela ser nerfada Onde que está agora que está quebrada? Eu não consigo ver velho Eu não consigo ver a vida dessa e dessa é a do meio não Espera Toma aí, segure a emoção, está indo sozinho aí velho Eu sei que tem uma coisa pra cá velho Tem umas construções aqui do lado Não é possível que não seja nada velho A gente campanha do ACES O lugar que você precisa aí é... Recurso bônus, alguma coisa do tipo Dá só uma olhadinha ali Vamos ver a continuar avançando Show de bola Tem uns paliçada Não precisa se preocupar mais Tem uns paliçada É, ela está uma pegada mais off lane mesmo Ela é boa pra dar apoio na lane E atrapalhar o inimigo Ela está bem por aí mesmo Mas carry ela não é não Também depende do item O ult dela é bem baseado nos seus status Então deve deixar ela chamar o carry e sinistro Mas sabe como é que é? Primeiros dias é foda jogar com esse tipo de herói Porque todo mundo está pegando Aparente em avante, Darkier Apoio 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 Chevalier Leve o guarde O guarde O guarde Não, o farm não é que ele vai em dupla Cuidado Ele vai com alguém, tipo Se for o Carrier ele vai com o suporte Isso ai é normal Igual no Lo Aí na offlane normalmente vai um cara qui Que pode ser que talvez se carregue E vai um ataque a cidade enquanto avançava contra a torre de homenagem quer junto não vai não se tá quer junto ele deu bagunça oi tem muita gente velha Corrada! Corrada! Acontece o cara do que é errado, foda! Tem uma infantaria aqui, tá louco? Meu Deus ficou preso Meu Deus ficou preso, mas eu tenho muita gente aqui É, eu vou precisar de muito mais gente pra avançar nisso aqui Nossa, velho, tem muita gente lá dentro Retreat! Fora que destruído a fortificação sem ter... Sem ter cerca é complicado, velho E aí E aí E aí E aí E aí Volta o cão arrependido Até o tanque pode ir com suporte lá no... Que é o chamado de... O offlane é o tanque, né? O cara que... Normalmente é o mais resistente Que consegue atrapalhar o farm do carry do time adversário Até esse cara aí pode ir com suporte também Não tem problema Tinha algum modo que tinha que colocar de errado aqui E aí Agora a gente vai apelar, bicho A gente vai jogar muita unidade lá dentro Porque é impossível aquilo ali, velho Não, não, não tem problema É, na real todo mundo pode fazer papel de jungle durante a partida no... O suporte por exemplo ele é um jungle Porque você tem que ao mesmo tempo deixar o cara farmar na sua lane e você tem que farmar Porque você não pode matar os minhons dele, os quick né Então se tem que achar um jeito de ganhar dinheiro, normalmente você faz com a jungle, fazendo aquele pull lá. Então em partes você é um jungle também. É meio doido, mas é bem por aí. Senão você não ganha dinheiro nenhum, velho. Ainda mais dependendo do cara que você tá na lane, porque tem cara que só fica útil com item, né? No começo ninguém tem item. Foi ela da pull. É, você faz stack, porque o stack é aquele negócio de você juntar vários spawns de jungle no mesmo lugar, né? Pra se alguém do seu time matasse você ganha dinheiro também. Quando você faz um mid decente no Dota lá normalmente, também você tem que pegar os acampamentos de jungle perto pra você ter vantagem no farm. O cara que tá com você. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uns 3 desse aqui e vou fortificar essa ponte aqui. Eu vou segurar até aquela ponte ali. É, cara. Vou mostrar umas defesas agora. Olha, isso eu concordo, viu? Porque, meu amigo, o suporte é a parada mais difícil de jogar no Dota. O suporte é tipo o goleiro do time, tá ligado? Quando você toma a goa com o pé suro. É bem por aí. Minha bela muralha. Minha bela muralha. Pô, que vida fácil em ouro passiva. Eu estou sofrendo para comprar bota a Artura, não é? Eu sou a coisa. Acesse o melhor. Acesse o melhor. Precisamos demais em fatarias. Mais, muito mais. Quantas fatarias precisamos? Sim. Desenvolvei tudo vivace aqui. Nem preciso de ouvidas fazendo a maior corrida com esse bônus do bônus. Dejamos uns aldeões em paz. Para! Deixa ele usar o aldeão em paz, os cara estão trabalhando, senão... Eu não estou a fazer isso. Vem, vamos! Ação, viciar! Para a perfeição! Se você quiser! Acontece! E o mundo está em casa! Os caras aqui, arqueiros... 1, 2, 3... Eu queria fazer aquela abadia aqui perto hein, ia ser procurar a galera aqui Olha isso mano, tanto de gente que tem aqui, meu deus do céu Tarele parceiro Talvez tudo isso que eu deixo fazendo não seja o suficiente As 3 turistas deve dar para segurar a ponte, que é de onde eles estão ali As 3 turistas deve dar para segurar a ponte, que é de onde eles estão ali E eu não vi nenhuma outra outra que você me atacar então Tarei no Obrigado, arqueiros Aperte-se, os corredores, companheiros. Os servidores. Aperte-se, Arkier. Preparate, Arkier. Moment, Arkier. Pache! Aperte-se, Arkier. Aperte-se, Arkier. Aperte-se, Arkier. Aperte-se, Arkier. Esses cavalinhos perdidos aí, aqueles que gostam de atacar minha base. Vou tomar uma surpresa aí. Toma! Aperte-se, Arkier. Aperte-se! Os l他說avos! Com levo e Andrew, appe -, Ferraria! Espir,詳 Revelação! Ainda tem espaço pra mais gente velho. Tem espaço pra mais gente? Favos, né?! Na guerra, ganha quem tem gente, né? Vou recuperar a vida da minha cavalaria lá Depois eu volto e recupero a vida da infantaria E assim vai Minha infantaria machucada aqui, né? Bem pouquinho, mas... Mas o arqueiro que tá mais de boa, né? Vou dar a infantaria também, vai Vou recuperar dois grupos uma vez só É, preciso ficar voltando Aqui dá pra segurar Vida também Por que aparece esse negócio aqui em cima, né? Só som alarme quando há inimigos por perto Fazendo com que a intimidade possa conseguir 20 minutos de ataque É isso que se faz Por que eu matarei meu aldeão É foda Compreendo Momento é assim, arqueiro! Veja! Arqueiro! Arqueiro! Compreendo! Tá bom Eu acho que... é... eu acho que esse ataque enfraqueceu um pouco ele, mas ele tá lotado A infantaria a gente tá full já Só falta esse cavalo aqui Esse aqui Esse aqui ficou full life e a gente já pode ir Vai passar um pouco E aí Vai passar um pouco O que é isso? O que é isso? Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Se sumas, caminho. Laboratório em cima. Cavalho! Está quase aqui. 675, 180. Bora, bora. Dá bom já. Lá vem mais os cavalos dele. O segundo que eu vou poder atacar já está aqui também. Eu só queria uma coisinha. Ah, eu tenho a Rietz. É que a Rietz? Eu tenho a Rietz, amiguinhos. Eu esqueci que eu não posso fazer essas plays. O que aconteceu? Espera aí. Vamos fazer uma Rietz aqui. Espera aí. Vamos fazer uma Rietz aqui. Acho que as duas Rietz dá bom. Vamos ver. Capacidade de população atingida. Vamos embora. Agora a gente vai junto, né? Então vamos embora, amigos. Eu vou até salvar antes desse push. O que é que está louco? Massacre do Norte é um bom nome. Massacre do Norte. E agora? E agora? 3... 2... 1... Leroy... Jackass! E deixaram o marido para trás, velho. E deixaram o marido para trás, velho. A Rietz. Certo. Que boiophante no ar. Os olhentos estão ao caminho Estes olhentos em passar estão aqui. Ah, bem mais fácil, olha isso aqui, eu nem dou dano no negócio sem isso. A torre de homenagem foi tombada pelos normandos e York foi capturada. A rebelião do norte estava acabada e Guilherme, o conquistador, era o rei da Inglaterra em Conteste. Tinha um pouquinho de mais gente atacando aí, mas ok, vamos aceitar.